O Espírito Santo 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 irmão, querida irmã, acabamos de ler esse número do diário de Santa Faustina, e eu te convido a reler várias vezes, todos os dias se possível, para que você entenda, para que eu também entenda, que a nossa salvação, então, claro que nós precisamos cooperar com a nossa salvação, mas a nossa salvação depende da misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor para nós, para mim e para você, é uma porta que se abre no céu, eu me atrevo a dizer, que sem a misericórdia do Senhor, nós não alcançaremos a vida eterna, vários santos disseram isso, e com certeza isso é verdade, sabendo aquilo que eu sou, pecador como eu sou, miserável como eu sou, quantas vezes eu nego o Senhor, você também nega o Senhor, com palavras, com gestos, com atitudes, omissões, mas o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, aqui me faz menção, analogia, do bom ladrão, o bom ladrão estava lá, do lado do Senhor, vai dizer alguns evangelistas, né, os evangelistas nos dizem que, do lado do Senhor, no dia da sua crucificação, ali se encontrava dois ladrões, um nós chamamos do bom ladrão, e o outro, só ladrão, e o bom ladrão, acreditou na misericórdia do Senhor, o bom ladrão, clamou pela misericórdia do Senhor, e o Senhor diz para aquele bom ladrão, ainda hoje, tu entrarás, no reino do céu, não desista, não desista, da misericórdia, de clamar a misericórdia do Senhor, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei o que você está passando neste dia, nesses tempos, mas eu sei que existe, que há, uma misericórdia, incomparável, uma misericórdia do Senhor, que sempre está, pronta, a nos receber, a nos perdoar, então, independentemente daquilo que você esteja vivendo, que você também hoje, neste dia, desta novena, no terceiro dia desta novena, da misericórdia, clame a misericórdia do Senhor, clame a misericórdia do Senhor, na tua vida, na tua história, na vida dos teus, na tua situação financeira, em qual área da tua vida, você está precisando da misericórdia do Senhor, na tua área, na tua vida sexual, matrimonial, financeira, será que não é no seu casamento, que você está pedindo socorro, misericórdia, peça nessa hora, nesse terceiro dia, da novena, a qual, Jesus pediu, que Santa Faustina, fizesse, começando, na sexta-feira da paixão, e assim, se estendendo, até o sábado, sábado antes da, festa da misericórdia, que também o Senhor, pediu a Santa Faustina, que instituísse, para que possamos, venerar o quadro, para que possamos, beber da misericórdia, entender da misericórdia, então não perca tempo querido, não perca tempo minha querida, clame a misericórdia, onde você estiver agora, joelhe-se, e peça misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor Jesus, desses teus filhos, que agora se encontram aqui, olha Jesus, Jesus eu não sei o que pedir, nesta hora, eu não sei Jesus como pedir, e pedir como convém, por isso eu quero Jesus agora, com gemidos e nefáveis, orar por esses irmãos, olê ala ala cantala, e ele ele ele, esses irmãos agora, que estão aqui pedindo misericórdia, e eu quero de maneira especial Senhor Jesus, colocar na tua santa misericórdia, clamar tua misericórdia, pela semana de Pentecortes, essa semana de Pentecortes, de 2023, para que Jesus, as tuas insondáveis misericórdia, possa agir, possa agir, para que as portas se abram, para que tudo aconteça, de acordo, o teu designo ó Pai, vai tocando, com a tua santa misericórdia, aquelas pessoas, que precisa ajudar, esse evento, aquelas pessoas, que ajudam, orando, por esse evento, aquelas pessoas, que ajudam, financeiro, esse evento Jesus, tem misericórdia Jesus, de nós, tem misericórdia, de nós Jesus, porque somos pecadores, porque somos fracos, mas mais um ano Jesus, nós estamos aqui, lutando, para que a festa, de Pentecortes, aconteça, tu que sonda, todos os corações, tu que conhece, tudo Jesus, tu que conhece, tudo Jesus, tu sabe, o quanto, essa festa, de Pentecortes, é importante, quantas pessoas Jesus, beberam, da tua misericórdia, a partir, dessa festa, de Pentecortes, então, tem misericórdia, de nós Jesus, mais um ano, providencia Jesus, tudo aquilo, que precisa ser, providenciado Jesus, derruba, todas as barreiras, que precisa ser, derrubada Jesus, para que nós, possamos, realizar, pela ação, do Espírito Santo, mais uma semana, de Pentecortes, e você querida, você querido, que está precisando, da ação poderosa, do Senhor, com a sua misericórdia, na tua vida, na tua história, ele vai agir, ele vai agir, que você possa repetir, o que está escrito, aqui nesse quadro, Jesus, eu confio em vós, pense agora, no que você está, precisando, como um pedido, de socorro, fale essa frase, agora, Jesus, eu confio em vós, peça socorro, aquele que pode, te dar socorro, e que pode, nos dar socorro, é Jesus, que é rico, em misericórdia, e nós estamos, vivendo, como eu falei, para você, nós estamos, vivendo, esses nove dias, clamando, a misericórdia, do Senhor, para que, no dia 16, próximo domingo, nós estejamos, aqui juntos, aqui no centro, de evangelização, faça sua caravana, chame seu vizinho, convida a sua rua, coloque aí, nos seus status, a festa da misericórdia, o cartaz, nas nossas redes sociais, nas nossas transmissões, sempre aparece aí, o cartaz, da festa, da divina misericórdia, ao término, desse texto, dessa novena, desse terceiro dia, da novena, com certeza, vai aparecer, aqui na tela, tira um print, manda nos seus grupos, movimente, o teu povo, para que eles, também, possam beber, da misericórdia, do Senhor, esta novena, vai dizer, o diário de Santa Faustina, no número 1209, novena, a misericórdia divina, que Jesus, mandou escrever, e rezar, antes da festa, da misericórdia, então, Jesus, pediu para Santa Faustina, escrever, e rezar, essa novena, antes da festa, da misericórdia, começaremos, como nós, começamos aqui, na sexta-feira santa, todo meio dia, às 12 horas, pelos nossos canais, está passando, a nossa novena, e assim diz, o Senhor, a Santa Faustina, desejo, que durante, este nove dias, conduz as almas, a fonte, da minha misericórdia, a fim, de que recebam, força, alívio, e todas as graças, de que necessitam, nas dificuldades, da vida, especialmente, na hora da morte, cada dia, conduzirás, ao meu coração, um grupo diferente, de almas, e as mergulharás, neste oceano, da minha misericórdia, eu conduzirei, todas essas almas, a casa, do meu Pai, procederás, assim, nesta vida, e na futura, da minha parte, nada negarei, aquelas almas, que tu conduzirás, a fonte, da minha misericórdia, cada dia, pedirás, a meu Pai, pela minha, amarga paixão, graças, para essas almas, o interessante, que me chamou a atenção, nesse número, 1209, olha, é para você, você me chamou a atenção, porque o Espírito Santo, moveu em mim, para que eu pudesse, falar para você, da minha parte, nada negarei, aquelas almas, que tu conduzirás, a fonte, da minha misericórdia, o Senhor está falando, para Santa Faustina, e Santa Faustina, está nos conduzindo, para essa fonte, da misericórdia, e o Senhor está falando, da minha parte, nada negarei, aquelas almas, que tu conduzirás, a fonte da minha misericórdia, acreditemos nisso, queridos, Santa Faustina, está nos levando, nos guiando, essa festa, que o Papa, João Paulo II, instituiu na igreja, já existia, mas o Papa, João Paulo II, instituiu, em toda a igreja, do mundo, nós estamos mergulhados, na misericórdia do Senhor, nós somos necessitados, da misericórdia do Senhor, e hoje, estamos no terceiro dia, terceiro dia, desta, novena, estamos reunidos, vamos começar assim, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, hoje, terceiro dia, traz-me, todas as almas piedosas, e fiéis, mergulha-as, no oceano, da minha misericórdia, essas almas, consolaram-me, na via sacra, foram aquela, foram aquela, gota de consolação, em meio, ao mar, de armarguras, misericordiosíssimo Jesus, que, que concedeis, prodicamente, a todas as graças, do tesouro, da vossa misericórdia, acolheis, na mansão, do vosso, compassivo coração, e não nos deixeis, sair dele, pelos séculos, nós, vos suplicamos, pelo amor, inconcebível, de que está, inflamado, o vosso coração, para com o Pai, celestial, esse terceiro dia, nós queremos, trazer, as almas, piedosas, e fiéis, vai dizer, o diário, no número 12, 14, que essas almas, consolaram o Senhor, na via sacra, e aí, nós podemos, trazer, Simão de Sirene, Simão de Sirene, foi aquele, foi aquele, que ajudou o Senhor, a carregar, a sua pesada cruz, também, podemos fazer, a analogia, lá em primeiro, Colossenses 1, 24, Paulo, estava na prisão, e aí, escreve, para Colossenses, para a cidade, de Colossenses, e lá, vai dizer, no capítulo 1, versículo 24, que o sofrimento, de Paulo, que Paulo, estava vivendo, Paulo, colocou o sofrimento, que ele, estava vivendo, para completar, aquilo que faltou, na paixão, de Cristo, então, que nós possamos, também, queridos, eu não sei, o que você, está vivendo, de sofrimento, eu não sei, aquilo que você, está vivendo, nesses dias, mas, que possamos, também, colocar, o nosso sofrimento, o meu, e o teu sofrimento, colocar, como, Sirineu, fez, Sirineu, ajudou, o Senhor, carregar, apesar da cruz, que você, também, possa pegar, o teu sofrimento, e possa, oferecer, a Jesus, como se fosse, uma via, sacra, aquelas, 14 estações, do Senhor, cada estação, com um mistério, forte, então, que você, também, possa ser, essa alma, piedosa, no dia de hoje, e para que, sejamos, almas, piedosas, é preciso, buscar, e pedir, o Senhor, a virtude, da justiça, a virtude, cardeal, da justiça, a virtude, da justiça, é aquela, que dá, Deus, o que é de Deus, e dá, o homem, o que é, o do homem, para que, possamos, ser piedosos, é preciso, buscar, a virtude, da justiça, é preciso, dar a Deus, o que é de Deus, para que, possamos, ser, piedosos, e o diário, continua, dizendo, lá no número, 12,15, as maravilhas, da misericórdia, são, insondáveis, nem o pecador, nem os justos, as entenderá, para todos, olhais, com o olhar, dá compaixão, e a todos, atraís, para o vosso amor, nem o pecador, nem os justos, as entenderá, a misericórdia, do senhor, nem o pecador, nem o justo, entende, nós não entendemos, a misericórdia, do senhor, sim, não entendemos, porque nós, eu me conheço, eu sei que eu sou pecador, e mesmo assim, o senhor, tem misericórdia, de mim, o senhor, tem misericórdia, de mim, e aí, continua a leitura, eterno pai, olha, com misericórdia, para as almas, fiéis, com herança, do vosso filho, pela sua, dolorosa paixão, concedê-lhes, a vossa benção, e cercaia, da vossa, incensante, proteção, para que não, perca o amor, e o tesouro, da santa fé, mas, com toda a multidão, dos anjos, e dos santos, glorifique, a vossa, imensurável, misericórdia, por toda a eternidade, amém, então, Jesus, hoje, nós queremos, apresentar, as almas fiéis, as almas piedosas, você, querida irmã, querido irmão, que mesmo, na tua dificuldade, dar a Deus, o que é de Deus, quando você, está na dificuldade, você não nega, o Senhor, quando você, está vendo, que vai sair, vai cair, no pecado, você se entrega, ao Senhor, você pede, socorro, ao Senhor, você não, nega o Senhor, no teu serviço, hoje, nós queremos, apresentar, Jesus, misericordioso, misericordioso, desculpa, essas almas fiéis, essas almas, que ajudou, que consolaram, na via sacra, como, Simão de Sirineu, eu quero, te apresentar, eu quero, apresentar, você, que tem, se mantido, fiel, ao Senhor, porque, neste terceiro dia, é isso, que o diário, nos pede, para que apresentemos, as almas piedosas, almas fiéis, igual a você, e assim, vamos rezar, o nosso texto, da misericórdia, acreditando, nessa misericórdia, do Senhor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vantagem, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos, do mal, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pons Pilates, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Olhando agora para o quadro da misericórdia, que possamos clamar essa última dezena, acreditando nessa misericórdia insondável, infinita, infinita. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez com muita fé, Jesus, eu confio em vós. E assim nós vamos chegando ao fim desse terceiro dia da nossa novena da misericórdia. Então, queremos te convidar a permanecer conosco. Estaremos aqui até sábado, clamando, vivenciando a misericórdia do Senhor. Você é o nosso convidado. E no domingo, eu quero reforçar o convite. Domingo, dia 16. Anota aí na tua agenda. Dia 16, a partir das 8 horas da manhã. Venha vivenciar a festa da misericórdia aqui conosco. Estamos reunidos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.